Olá, amores da Pró-Maria! Mais um momento de aula, mais um momento de conhecimento. Todo mundo aí preparado para mais uma aula? Bom, vamos começar, mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem, curtir, comentar e compartilhar, né? Se inscrever no nosso canal lá no YouTube, depois que fizer isso, vai aonde? Olha, clica no sininho das notificações para vocês serem um dos primeiros a receberem as nossas novidades. Dá uma passadinha lá no Instagram, certo? E começa a nos seguir, porque lá também aparece um monte de novidades e você vai estar sempre bem informado, certo? Vamos lá, Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês, nossa aula de número 121. Vamos começar. Olha só o tema da nossa aula de hoje. Meios de comunicação e as tecnologias. Vocês já passaram, já pararam para pensar? Nossa, nosso redor, quanta tecnologia que não existe? Bom, aqui agora estamos fazendo uso de uma tecnologia, olha, muito avançada, porque vocês estão aí na casa de vocês, estão recebendo as imagens da Pró-Maria. E nesse período de pandemia, não é isso? Quantas lives aí foram gravadas? Nesse momento aqui, a Pró está fazendo uso de um monte de equipamento. tem aqui a disposição dela, o monitor, câmera, CPU, teclado, telefone, mesa digitalizadora, tem um estúdio completo, tem uma pessoa em uma outra sala, que é a outra Maria, que está recebendo todas as informações dessa aula que está sendo gravada para vocês. Então, olha só a quantidade de coisas que a Pró conseguiu citar, só que aqui, nesse quadrinho que ela está, nesse espaço que ela se encontra. Então, imagine aí no seu dia a dia, quando você sai de casa, você precisa sair de casa, né? Será que é só aparelho celular, que é tecnológico? E as outras coisas, né? E a TV, e o rádio, e tudo isso aí. Mas, para chegar no ponto que a gente chegou hoje, a gente teve aí um avanço, não é isso? Uma evolução. E como será que aconteceu aí essa evolução? Hoje, a nossa aula de número 121, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, Pró Maria, juntinho, sempre, lá do lado de vocês, meu terceiro ano lindo e maravilhoso. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem. É uma pessoa com o quê? Com um aparelho celular na sua mão, e várias outras coisas aí em volta. Bom, esses aparelhos todos aí que estão aparecendo nessa imagem são aparatos tecnológicos, não é isso? Olha, o monitor, um tablet, um iPad, um iPod, um fone, um notebook. Quantas coisas aí a gente usa no nosso dia a dia, né? Quantas coisas fazem parte aí da nossa rotina. Ou que são utilizadas para gerar aí coisas que cheguem até a gente. Então, uma emissora de TV, por exemplo, para levar o sinal aí até a casa de vocês, o quanto de tecnologia aí que ela não precisa. Então, vamos falar aí desses avanços tecnológicos na nossa vida, no nosso cotidiano. Bom, a comunicação surgiu, gente, da necessidade do ser humano passar informações uns aos outros. Ou seja, eu passei a informação para uma outra pessoa. As primeiras formas de comunicação aconteceram por meio de sinais, gestos, sons. Por quê? Porque o homem, aquele homem pré-histórico, o homem lá, também conhecido como o homem das cavernas, ele não tinha esse domínio absoluto ainda da fala e da comunicação. Então, a princípio, tudo começou no meio que, através de gestos, sinais, pegar, mostrar. Então, tudo começou mais ou menos assim. Bom, e só depois, muito tempo depois, a gente já viu algumas informações aqui sobre isso, surge então quem? A escrita. E a escrita surgiu a partir dos primeiros registros de desenhos. Então, a escrita vem de hoje do desenho, das pinturas rupestres em cavernas. Lembra quando a própria falou que não era só o desenhar ali por desenhar, era o desenhar também como forma de se comunicar, de deixar registro para outras pessoas que viessem depois, ou inclusive para eles. E essas pinturas rupestres são datadas de 15 mil anos antes de Cristo. Então, o nascimento de Cristo aí seria o marco zero. Então, 15 mil anos antes, tempo para caramba. E 1111, naquele continente maravilhoso que a gente aprendeu aqui, cheio de cultura, cheio de diversidade, cheio de coisa bacana aí, que a gente aprendeu nas aulas passadas, no continente africano. Então, olha, esses primeiros registros, lembra que a prova, inclusive, falou lá? Foram encontrados aonde? No continente africano. Outros registros de escrita foram encontrados em outras partes do mundo, como os hieroglifos no Egito, que também está hoje no continente africano. Só que também temos aí nessas pinturas rupestres espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Existem aí registros daqui da América do Sul, que é onde o Brasil está, dessas pinturas rupestres. Então, o Egito, a África aí representando mais uma vez, porque eles arrasam demais. Após o surgimento da escrita, a carta tornou-se um meio de comunicação bastante utilizado para enviar informações, estabelecendo uma comunicação interpessoal entre pessoas. Então, surge a escrita e as pessoas começam a se comunicar através de quem? Das nossas famosas cartas. E aí, com a invenção, olha, do nosso conhecido telefone, com a invenção da telefonia, esse meio de comunicação perdeu aí bastante espaço, certo? Bom, só que, para chegar o telefone, carta, tudo isso, algumas coisas foram inventadas. E uma, gente, das primeiras invenções tecnológicas de comunicação foi o telégrafo, que é um meio de comunicação de escrita à distância. Como assim um meio de comunicação de escrita à distância? Olha só para essa imagem aqui. Gente, isso aqui, para mim, fantástico, quando eu estava estudando, né? E aí, fui perceber como isso aqui funciona. É uma espécie de torre, e aí a torre tem um formato de T, está vendo? Ó, um T tem essas pontinhas aqui para cima. Por que tem essas pontas aqui? Porque elas também são o quê? Movíveis, né? E essas torres, elas ficavam posicionadas, e aí ia formando a letra. Essa aqui, essa letra formada aqui, seria a letra T. Para se formar a letra B, teria que se dar uma inclinadinha aí para o lado, né? Então, aqui, ó, o formato da letra B. A letra F seria como, ó, você teria essa base aqui, e essa aqui estaria o quê? Para baixo, e só, ó, teria essa pontinha aqui, né? A letra C, a letra F, desculpa, gente, a letra C. E aí, você iria montando, né? Posicionando aí essas partes, né? Porque são partes que são, ó, você pode mover. Então, ó, aqui tem uma ligação, mas ela não é um formato reto, né? Então, você tem essa daqui, aqui se move, então, essa fica, essa consegue descer, aqui se move também, então, basta você esconder ela aqui, né? E aí, você conseguiria ter a representação de todas essas letras. Eu achei isso fantástico. Inclusive, sugiro que vocês tentem fazer isso aí com palitinho de picolé em casa, né? Porque o palitinho de picolé você consegue montar e fazer. Só que isso aqui, gente, não era desse tamanho, não. Isso era gigantesco. Era enorme, enorme a vera, né? O engenheiro francês Claude Schaap foi o primeiro a utilizar o termo telégrafo em 1790. Nesse ano, Schaap construiu uma ferramenta capaz, né? De enviar letras e frases por meio de um sistema ótico, ou seja, ó, através dos olhos. Então, à medida que isso, ele era movido, ia se formando as palavras. Então, ia lá, quero escrever casa. Vamos voltar aqui. Quero escrever casa. Então, ah, o C é esse aqui, né? Vou fazer o C. A. Aí, a próxima letra. E aí, a outra pessoa que estava lá no outro posto, ia olhando, porque já sabia, né? Já tinha memorizado as formas. Ela ia olhando e ia escrevendo aí, né? O A, o não. A informação. Então, era mais ou menos assim que funcionava. Bom, em 1835, Samuel Finley Morse criou o telégrafo prático e simples, né? Que enviava mensagens a longas distâncias por meio do código Morse, que é, na verdade, conhecido aí até hoje. Então, a gente tem essa ideia do telégrafo, né? A tela é pequenininha, não dá para se mover direitinho, que é a ideia daquelas torres enormes, e aí eu fazia a letra A aqui, a pessoa que estava, tipo, a 100 metros, via a letra A, passava para a outra que estava mais adiante, aí Samuel Morse vem para fazer uma revolução nisso aí. Vamos melhorar. Está bacana do jeito que está, mas a gente pode melhorar. Não é isso? E aí ele cria o código Morse, que é utilizado até hoje, que é o código Morse internacional. E cada uma das letras tem essa representação aqui. E como é que funciona? Olha, a bolinha é um sinal curto e o tracinho seria o sinal longo. Seria mais ou menos assim. Curto, né? E o longo. Seria, ó, pam, 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 pam. Então, a letra A seria o quê? Pam, pam. A B seria pam, 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 pam. E aí, isso aí se espalhou pelo mundo inteiro e ficou muito mais fácil a comunicação, né? Porque era o quê? Sonoro. Você poderia ouvir o som, né? E aí isso transforma, né? O código Morse é internacionalmente conhecido e utilizado aí até hoje. Como assim, Pró? Porque isso aqui, né? Tudo isso aqui, ele pode ser utilizado através do som, como a Pró fez a letra A. Pam, 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 que é a letra B. Mas, se eu não tenho como fazer a outra pessoa me ouvir, eu também posso fazer isso o quê? Através de imagem, né? Através da luz. Se você pegar uma lanterna aí, piscou rápido e piscou longo, aí o código Morse também funcionando aí, representando. Vamos lá. Com a sua criação, né? Como a sua criação fez um enorme sucesso, foram criadas linhas de transmissão eletrônica, ligadas às cidades, ligando às cidades. Até por volta de 1877, os telégrafos, né? Que é passar essa informação aí através de som, né? Primeiro, através da imagem, agora, né? Com o código Morse, através do som. Eles eram responsáveis por todas as comunicações feitas aí a longa distância. Tá vendo esse aparelhinho aqui? Pois é, era pra esse aparelhinho aí que ia passando esse som. As pessoas, gente, faziam isso. Tipo vocês digitando aí no WhatsApp, né? As pessoas que digitam e jogam muito rápido com o celular. Isso aí, as pessoas conseguiam fazer com código Morse. Então, elas batiam e faziam frases rapidamente. E as pessoas que já sabiam, ao ouvir, automaticamente já faziam a tradução do som para a fala. Fantástico. Muito interessante isso. Bom, cerca de 32 anos depois da primeira transmissão feita por um telégrafo, olha só o espaço de tempo. 32 anos depois, né? Surgiu uma nova invenção. Qual era a nova invenção? O telefone. Modificando e transformando a comunicação entre os indivíduos. Então, agora as pessoas não precisavam visualizar, as pessoas não precisavam ouvir um som para conseguir aí ter a mensagem. Elas poderiam falar. Apenas falar e uma pessoa distante, bem distante, iria ouvir a sua fala, né? Bom, a invenção desse meio de comunicação foi atribuída inicialmente a Alexander Graham Bell, né? Graham Bell, em 1876. No entanto, um congresso nos Estados Unidos reconheceu que o telefone foi inventado pelo italiano Antonio Melsi, em 1860. Então, estão os dois rapazes aí, né? Por quê? Vamos descobrir. Paralelamente, né? A descoberta do telefone surgiu a radiotransmissão. Só para a gente amarrar isso aqui, esses dois rapazes aqui meio que disputaram essa questão aí de quem inventou o telefone. Mas quem ganhou foi esse rapazinho aqui, porque depois de muito se analisar, se descobriu que ele conseguiu essa transmissão antes de... Antônio conseguiu a transmissão antes de Alexander, tá? Bom, o rádio, né? Que o rádio vem aí, na verdade, do telefone. Então, a gente teve o primeiro telégrafo, que era o visual, teve o código morso, que era através do som e também poderia ser feito visualmente. Mas aí depois vem o telefone, que usa aí uma base, né? Como base o código morso, mas transmite o quê? A voz das pessoas. E aí, através disso, surge o rádio. Olha a evolução acontecendo. E o rádio permitiu a transmissão, gente, de informação para várias pessoas por meio de ondas eletromagnéticas propagadas no ar. E não precisa nem a pró dizer que essas ondas aí, né? As ondas do rádio, elas são invisíveis. Eu não consigo visualizar essa onda, tá? Bom, sua primeira transmissão ocorreu um evento esportivo. Pois é, a primeira transmissão de rádio. Olha que interessante, né? Aconteceu um evento esportivo. É futebol, minha gente. No ano de 1923... Olha, a gente já está chegando para perto. Está chegando para perto. No ano de 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas tem um detalhezinho aqui, sabe qual é o detalhe? Que antes, né? Antes dessa emissora ser fundada, obviamente, essa transmissão, ela aconteceu. Ou tivemos uma transmissão de rádio antes da rádio ser fundada. Então, o Brasil teve a sua primeira transmissão de rádio e depois, né? Tem aí a fundação da primeira emissora de rádio brasileira em 1923. Gente, vá olhando, né? Que vai acontecer mais coisas. Porque a gente saiu de lá do telégrafo, né? Que era o visual. Imagine só, gente. Hoje em dia, você ficar em pé em uma torre esperando alguém mexer. Porque não deveria ser nada fácil mexer aquilo. Aí, pronto. Vai para o código móvel que é, no batidinho ali do dedo, que a própria mostrou o aparelho. E vocês viram que aquilo ali tinha que ser rápido. Porque a informação não precisava ser rápida. Aí, chegamos ao telefone, que é o que a gente conhece aí hoje. Mas, obviamente, não como a gente conhece, né? Os telefones também. O aparelho telefônico, ele foi mudando aí no decorrer dos anos. Na medida que os anos foram passando. E aí, a gente chega no rádio. O rádio, na verdade, ele evolui do telefone. E percebam que uma coisa vai evoluindo da outra. Uma coisa vai vindo da outra. Bom, a invenção da televisão não foi datada. A gente não tem assim, ah, a televisão surgiu em tal período, né? Bom, a invenção da televisão não foi datada como dos demais meios de comunicação. Visto que seu desenvolvimento compreendeu períodos entre os anos de 1817 e 1920. Então, a televisão foi algo que foi desenvolvido por várias pessoas. Então, cada um foi dando a sua contribuição. Então, não tinha como dizer assim, não. A televisão foi inventada, o aparelho televisão foi inventado aqui. Até porque a televisão, ela vem do quê? Do rádio. O rádio vem do telefone, o telefone vem do telégrafo, né? Então, tá parecido, hoje é domingo, pai de cachimbo, nananã. E aí, uma coisa vai passando para a outra. Então, a televisão, ela não tem uma data específica. Mas se sabe que o seu desenvolvimento foi entre os anos de 1817 até 1920. 1820, ou seja, mais de o quê? 100 anos aí, né? Para conseguir se chegar à TV. As estações de TV, né? Que é onde aí as coisas, elas são produzidas. As estações de TV surgiram ao longo da década de 1920. Então, assim como o rádio, primeiro se inventou o rádio para depois as emissoras de TV. As emissoras de rádio, desculpa. Primeiro teve o quê? A invenção da TV para só depois surgir aí as estações de TV. Primeiro surge a TV para depois as estações. Por transmitir não só som, mas também imagens por meio de um campo eletromagnético. Lembra das ondas que a prova falou que eram, que não eram visíveis? Elas eram transparentes, né? São invisíveis. A televisão, ela é considerada uma evolução do rádio, né? O jornalista tem uma imagem dela, o jornalista, Assis Chateaubriand, falando ao público durante a inauguração da TV Tupi. Então, Assis Chateaubriand, para quem mora aí para o lado do Sobradinho Gabriela, não é só o nome de uma escola, né? Na nossa cidade, ele era jornalista. Inclusive, contribuiu aí, né? Para algumas coisas na nossa cidade. Assis Chateaubriand, né? Ele vem e é um jornalista aí. Quem quiser depois pesquisar no Google, fica à vontade. Ao longo dos anos, a televisão evoluiu bastante. E hoje está cada vez mais repleta de novas tecnologias. Transmitindo imagens e sons, né? Em ótima qualidade. Gente, vamos dar uma olhada aqui. Olha a televisão quando ela começou, né? Essa, depois essa, essa, essa. E, obviamente, que esses aqui não são os únicos modelos, né? A gente tem aí outros modelos de TV. Mas esse aqui você ganhou o basicão, né? Olha como ela começa e como a gente está aqui hoje. Hoje, na verdade, a TV, ela se conecta... A internet, a garganta da Proficou foi seca. Ela se conecta à internet. Você consegue, por exemplo, pegar o celular, abrir o YouTube, né? E espelhar o que você está assistindo aqui. Ao invés de assistir no outro celular, você pode simplesmente projetar aí na sua TV. Ah, gostei de uma foto, quero projetar na minha TV. Posso também. Posso pegar um pendrive, né? Colocar na TV e passar as informações que estão ali no pendrive para a TV. Então, imagine só, né? Ao longo dos anos, a gente saiu disso, que é o salto que a gente deu. A gente sai disso e vem para isso aqui. Mas, obviamente, houve aí grandes estudos. Por isso, a importância de se estudar, né? Imagine só você desenvolver aí. Vocês que estão me ouvindo, conseguirem desenvolver uma TV do futuro. Então, hoje a TV, ela pode ser 3D, ela tem internet. Tem várias usabilidades aí para a TV. Em 1947, a telefonia sofreu uma nova evolução. Então, percebam que os meios de comunicação, eles estão sempre evoluindo. A forma do homem se comunicar, ela está sempre sendo inovada, né? E aí, surgiram, então, os aparelhos celulares, né? Criados pelo Laboratório de Tecnologia Abel, nos Estados Unidos. Então, o telefone, ele já não precisa mais estar preso ali em casa. Através do fio, telefone com fio. Aí, você consegue já ter o quê? Em 1947, olha, uma evolução. Que é o quê? Os aparelhos celulares. E, ao contrário do que vocês possam imaginar, o aparelho celular nem sempre foi tão gatinho como ele é hoje. Olha só, né? Esse aparelho celular aqui. Eles tinham antenas inovas, você tinha que puxar a antena. E, olha, para conseguir falar, né? Bom, em 1956, a Ericsson lançou um modelo de celular. A Ericsson, ela não existe mais como empresa isolada. Hoje, ela é a Sony Ericsson, né? Era um dos melhores aparelhos celulares que tinham bem resistentes. Em 1956, a Ericsson lançou um modelo de celular. A partir daí, outras empresas, como a Motorola, passaram a criar celulares. E só em 2007, o aparelho celular sofreu uma grande transformação com o lançamento de um smartphone sem teclados numéricos pela Apple, né? O nosso conhecido aí iPhone, né? Que surge em 2007. Então, ah, o aparelho celular, na verdade, ele era, ó, você tinha que digitar, ele mandava mensagem, você conseguia fazer ligação sem precisar estar em casa. Então, eram bem caros, né? Bem caros mesmo. Vamos lá. Atualmente, né? Os celulares são dos meios de comunicação mais utilizados no mundo para fazer ligação. Mas, obviamente, que ele não é utilizado única e exclusivamente aí para fazer ligação. Ele é utilizado para outras coisas também. Como o que, por exemplo, para a Maria? Para armazenar dados. Uma música, um texto. Quem nunca recebeu aí uma foto pelo WhatsApp, por exemplo, né? Um vídeo, uma mensagem, né? Aparelhos celulares aí. Tem as mesmas ferramentas de um computador, por exemplo, né? O Word, o Excel, você pode digitar um texto, tem bloco de notas, tem várias coisas. E o aparelho celular, ele transmite informações, né? Várias informações individuais, seja ela só minha ou em massa. Poxa, aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Aí eu vou aqui, olha, compartilho uma informação. Mas aí, nessa hora de compartilhar uma informação, a gente precisa estar atento ao quê? A fake news, né? Isso, gente, tem que estar bastante atento a isso aí. Bom, e tudo isso, gente, só foi possível, né? Com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo. Que é quem? A internet. Então, a internet, ela vem para revolucionar o mundo. Como assim, Pronto, né? Antes, né? Logo no início aí dos slides, a Pró falou com vocês que antes a gente fazia o quê? Escrevia uma carta, né? Isso, e essa carta ali ia para o correio, e do correio ela ia para um determinado local. E desse determinado local, né? A pessoa ia abrir, ia saber o que estava acontecendo. Mas, demorava dias, e demorava, ó, e você ficava ansioso, você precisava dar uma informação. E aí surgem os telefones, você consegue fazer isso com a facilidade maior. Só que tem um detalhe, nem todo mundo, né, tinha poder aquisitivo, tinha dinheiro aí para comprar o telefone. E ainda continuava se comunicando através de cartas, certo? Mas, com a evolução, né, das tecnologias, o que é que surge? Então, surgem aí os aparelhos, né, celulares e junto, né, com a evolução. O aparelho celular, inclusive, já é uma evolução do telefone, ele vai o quê? Ó, a internet. Surgem aí os smartphones. E aí a gente permite hoje que a nossa vida esteja aqui nesse aparelhinho. É isso, e aqui, no aparelho celular, a gente consegue trazer aí várias informações, seja desde o relógio, porque a gente até, às horas, a gente olha no celular, as mensagens instantâneas que a gente manda o tempo inteiro. Mas fiquem calmos, que essa história aí de mensagem instantânea é muito pano, né, para uma outra aula. A gente vai ter uma aula dedicada aí, única e exclusivamente, a essas mensagens instantâneas. E aí, a Pró está chamando a atenção de vocês para a internet o tempo inteiro e como ela conseguiu mudar as coisas. Isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente precisa da internet. Você, para ir assistir isso aí, né, na sua casa, né, através do YouTube, você precisa da internet. Ah, a Pró está assistindo na TV, não precisa de internet, não. Mas a Pró Maria aqui, para gravar, ela precisa da internet. Então, a internet, ela está presente aí no nosso dia a dia, né, de uma forma, já para se consertar aqui, consertar a postura dela, de uma forma, né, grandiosa. Então, tudo o que a gente vai fazer, quer dizer, tudo não, vamos botar aqui quase tudo. Vai no supermercado, precisa da internet. Vai ao médico, o médico usa a internet ali para poder chamar um paciente, para poder mandar uma mensagem para fazer alguma coisa. Então, ah, esqueci o material na escola. Vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da minha escola e está tudo certo, vou conseguir resolver. Então, a internet, ela facilita muita coisa. Ela aproxima as pessoas que estão longe e, algumas vezes, quando ela não é utilizada de forma correta, ela acaba fazendo o quê? Ó, distanciando aí as pessoas que estão perto. Tudo demais são sobras, né, isso. Então, a gente precisa fazer uso aí da internet de uma forma consciente. É um meio de comunicação. Mas, assim como tudo na nossa vida, a gente precisa de cuidado com ela, certo? Então, vamos aqui. Continuando e encerrando aí a nossa aula. Quais são os nossos recadinhos? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos. E que tal aí aproveitar esse período de pandemia, né, que a gente não pode estar pegando, tocando, né, as pessoas, né? Usa aí o álcool em gel, faz a sua higienização. E tenta, né, se comunicar com o seu colega aí através do código Morse ou, né, usando ali a simbologia dos telégrafos. Ah, pró, mas a aula já passou. Dá um Google, vai lá no Google, procura, né, telégrafo, alfabeto telégrafo, que você vai conseguir encontrar. E você, inclusive, pode... Você sabia que você pode fazer aquela simbologia do telégrafo com o seu corpo? Hum, que tal experimentar aí a comunicação aí através do telégrafo, né? Então, vamos lá, usem álcool em gel, não vamos esquecer, usem máscara. Se protejam, tá? Usem máscara. E não podendo, nenhuma dessas três situações, né, não, possibilitando aí que você lavem as mãos ou usem o álcool em gel, usem a máscara, ó, fique em casa, né? Nada de sair sem a máscara e praticar o distanciamento social e o isolamento social. Um beijo enorme de Pró-Maria, até a próxima aula. Não esquece de compartilhar, curtir, compartilhar e comentar, não, tá? Cheiro, beijo enorme.